Coração acelerado, tremores no corpo e formigamento nas mãos e braços, o que pode ser? O coração acelerado, tremores no corpo e formigamento nas mãos e braços pode ser um sintoma do transtorno do pânico ou do transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, alguns distúrbios endócrinos, como o hipertiroidismo também, podem causar esses sintomas. Transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Nesses distúrbios ansiosos, essas sensações podem surgir sem que haja uma causa bem definida, aparentemente sem relação com nenhum problema específico ou então serem exageradas para ele. Outros sinais e sintomas presentes nesses distúrbios são boca seca, tremores, taquicardia, falta de ar, dor no peito e no abdômen, sensação de sufocamento, tontura, sensação de morte, inquietação, sudorese, cansaço e tensão muscular. O transtorno do pânico é caracterizado por episódios inesperados de intensa ansiedade, que pode acontecer repentinamente e passar com o decorrer do tempo. Já a ansiedade generalizada é uma ansiedade constante e causada. O tratamento pode incluir psicoterapia e o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos. Hipertiroidismo. Vários desses sinais e sintomas também podem estar presentes no hipertiroidismo, que é um distúrbio no qual a glândula tireoide, que fica no pescoço, passa a produzir hormônios tiroidanos, T3 e T4, em excesso. O tratamento do hipertiroidismo é feito com os de medicamentos que reduzem a quantidade de hormônios em excesso. O clínico geral ou endocrinologista podem ser consultados para o diagnóstico e orientação sobre esses distúrbios.